Atenção. Possível mão. Possível mão. Aguarda. Aguarda checando o possível penal. Aguarda. Eu preciso de uma câmera frontal. A câmera invertida. Me dá? A câmera invertida. Essa? Câmera 3. Ok. Tá. Câmera 3 é essa. Pede pra aguardar. Ok. O melhor ponto de contato que eu tenho é esse. Faz um giro pra mim. Faz um giro pra mim. Faz um giro pra mim. Me dá outra câmera. Me dá a câmera invertida. Me dá a invertida. A invertida. Ok. Esse aqui é o ponto de contato que a gente parou lá. Ok? Aqui é o ponto de contato. Tá legal. Agora me dá em slow. Me dá em slow. Preciso de slow desde o momento que ela sai. Isso. Deixa em slow. Volta. Volta. Em slow eu quero. Não velocidade real. Em slow, mas... Isso. Em slow. Devagar. 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 Em slow, Gabriel. Em slow não é corrido. Preciso que... Desde a hora que ela sai. Devagarzinho. Devagarzinho. Slow. Estamos chegando possível penal. Segura. Isso. Ok. Me dá a câmera aberta. Me dá a câmera aberta. Câmera aberta. Ok. Vou sugerir possível revisão. Ok, Humberto? Ok. Eu vi o ponto de contato aí. Thiago. Thiago. Oi. Sugiro revisão para possível penal. Ok? Ok. Ok. Eu vou te dar o ponto de contato que a bola pega. Eu vou te dar o ponto de contato que a bola pega no bíceps do jogador. Abaixo já da manga. Tá bom? Me dá o ponto de contato câmera 3 pra mim. Aquela que a gente viu. Tá bom? Isso. Isso aí. Exatamente. Tá bom? Cartão amarelo para o treinador. Cartão amarelo para o técnico. Ok. Deixa eu analisar. Deixa eu analisar. Vai lá. Ainda não chegou na hora. A decisão de campo foi tiro de meta, ok? Ok. Ok. A câmera que tá aí com você é o ponto de contato. Agora você comanda e me pede, tá bom? Ok. Agora vem uma câmera de frente com essa jogada aí, com esse braço dele. Câmera 8 invertida. Contar uma imagem melhor? A melhor é a 3. A outra ela dá uma pixelada, ok? É, exatamente. Ela borra. Tá bom? Eu vejo no ombro lá. Na batida no ombro. Eu não vejo bater na abaixo do braço. Tá bom. A imagem... Na outra imagem. Uma imagem mais aberta. Imagem mais aberta. Aproxima pra mim e dá o zoom pra mim. Eu vou te dar a grua. Eu vou te dar a grua, ok? Ok. Ok. É, bateu abaixo do braço. Braço ampliado. Ok. Ok. Braço ampliado. Ele impede a ação. Eu vou reiniciar com o tiro penal e cartão amarelo pro número 4, ok? Esse chute foi direcionado ao gol. Ok. Isso aqui é uma câmera... Isso aqui é uma câmera de velocidade real, aberta pra você ver a tática. Pode soltar a velocidade real. Isso. Solta agora. Solta. Ok. Seria um cruzamento. Só tiro o penal sem cartão, ok? Vou iniciar. Ok. Excelente decisão, Thiago. Ei, sai de cima. Sai de cima. Sai de cima.